E no 17 da Harpa Cristã. Temo acima buscando do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz, do mar o bramido, da brisa o lago, da ave o carpido de doce amor. Me fala os sentidos, acorde dos céus, me traz aos ouvidos o hino de Deus, minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu.